Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apogando a saudade num querosene O beijando esse dó, abraçando as garrafas Tolidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba O beijando esse dó, abraçando as garrafas Tolidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Eu tô tentando apagar fogo com gasolina Ovejando essa igual, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Ovejando essa igual, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças, maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Obrigado.